Música Estamos recebendo hoje aqui no Tevoz a colunista Alessandra Cunha, que faz parte da página Visão Regional Eventos, que completa três anos e terá uma comemoração, uma festa em comemoração desses três anos. Alessandra, muito obrigado pela visita hoje aqui no Tevoz, é um prazer recebê-la e falar sobre internet, sobre essa página, que está aí comemorando três anos de existência. Muito obrigado pela visita. Eu que agradeço, é sempre muito bom participar com vocês, adoro estar aqui, fiquei muito feliz com o convite. Alessandra, três anos já de existência, né, da página Visão Regional Eventos, como que tem sido aí o trabalho do dia a dia? Três anos já de existência, como que você faz essa avaliação também? Muito gostoso, cansativo sim, porque a gente está só nas festas, nas baladas, todo mundo, nossa, que delícia, muito gostoso. Mas tem a parte depois da festa, né? Como você sabe, a gente chega, baixa, trabalha o material, coloca no ar, mas é bom demais, muito gratificante, muito gostoso, e nós temos tido uma aceitação cada vez maior, cada vez, quem já está com a gente continua por muito tempo, temos pessoas, parceiros, anunciantes, desde o primeiro ano do site, e novas pessoas entrando sempre. Então é com o maior carinho que nós pensamos justamente em repetir a dose de comemoração nos embalos dos anos 80 e realizar essa festa de confraternização para comemorar a parceria, o apoio, essa ferramenta que deu tão certo e que nos motiva sempre. Lesane, como que vocês fizeram com os convidados? Vocês convidaram as pessoas que estarão presentes na festa, são parceiros que vocês escolheram, que patrocinam o site, que estão juntamente no dia a dia com vocês, como que vocês fizeram para convidar essas pessoas que estarão presentes? Sim, é uma festa fechada. Então, no primeiro ano, nós fizemos uma parceria, até existir o Bora Lá, fizemos o aniversário de um ano do Visão Eventos com o Bora Lá. No segundo ano, nós fizemos sozinhos, só com os nossos parceiros mesmo, na Junqueira Queira, que foi uma festa linda, muito gostosa, que assim deixou saudades. E esse ano, três anos de eventos, vamos fazer no Lions, seguindo o mesmo esquema do ano passado. Convidados a partir do nosso ciclo do site. Por quê? Não é uma festa aberta, é uma festa restrita para confraternização. Divisão Regional, três anos. Então, nós chamamos nossos parceiros, em primeiro lugar, e alguns amigos, pessoas que nós fotografamos todos os finais de semana, gente que acessa diretamente o site, que já virou parceiro nosso também. Alessandra, eu gostaria que você mostrasse para a câmera, o convite que vocês entregaram, ou distribuíram para as pessoas. Bem original, tem tudo a ver com o estilo da festa, nos embalos dos anos 80. O que vocês vão oferecer lá, Alessandra? Enquanto a gente mostra, você pode ir explicando para as pessoas que estão assistindo. Bom, será uma festa open bar, com chope cremer, chope escuro, chope claro, refrigerante, água, batidas, mesa de frios, completa, no final, um caldo, DJ André Marques, telão, clipes dos anos 80, e será uma festa fantasia. Não só dos anos 80. O ano passado, as fantasias eram especificamente dos anos 80. Esse ano, a gente abrangeu um pouco mais. Qual que é a fantasia? O ritmo, anos 80. Mas o traje, a fantasia, e para finalizar, a gente vai ter marchinhas de carnaval. Então, é bem o nosso público mesmo, né, pessoas assim, mais maduras. Vai ser bem bacana. E quem está ajudando a gente a organizar é a Selma SCD Eventos. Está ali na retaguarda para decoração, para segurança, para comida, dando dicas. Então, estamos muito felizes, ansiosos, e preparando de coração. Vai ser uma festa ainda mais bonita do que a do ano passado. Alessandra, e qual o dia que será realizado esse evento, o início também dessa festa, e a previsão de término também desse evento? A festa será dia 26 de julho. No Lions, começará às 10h29. Engraçado, né? 10h29. Tem uma previsão, porque como é open bar, tem uma previsão. Terminará às 4h29. Mas nada impede da gente dar uma esticadinha, né? Se estiver boa demais como a gente está imaginando, um pouquinho a mais, não tem problema não. Mas a previsão é para 4h29. Alessandra, nessa realização, né, dessa festa, desse evento importante para o site, inclusive, vocês vão distribuir brindes, vai ter alguma homenagem para esses parceiros. Você, inclusive, que vai ser a cerimonialista desse evento. Como que vocês vão dividir isso também? Foi no passado, foi muito divertido. Eu fui a cerimonialista no passado, deu muito certo. Desde a primeira edição, a gente faz uma... um sorteio. E dá muito certo. É engraçado que quando a gente para a música, dá a impressão que a pessoa vai achar ruim. Mas todo mundo entra na brincadeira. Então a gente agradece a parceria, a presença, e nós fazemos sorteios. Cada empresa que está com a gente, espontaneamente, vai falar, eu quero levar um brinde, vamos fazer alguma coisa. Então é isso que nós vamos fazer. Na entrada, as pessoas recebem um número e perdam. Durante a festa, a gente para um pouquinho ali com a música e começa esse sorteio. É bom que todo mundo leva, todo mundo participa e no final da festa, quase todo mundo sai com um brinde na mão. Então seria o quê? A TG está com a gente, leva um brinde dela, uma roupa da loja, uma blusa, Agatha, sei lá, um brinco. Então as empresas levam algum brinde relacionado ao que elas estão anunciando conosco no site. Exatamente. E os convites também já foram todos vendidos, né? Sim, exatamente. Tem gente entrando em contato, olha, mil desculpas que é para a próxima, que é uma festa pequena. O ano passado eram 120 pessoas. Devido ao crescimento do site, precisamos ampliar um pouquinho. Então serão 180 convidados. Deve chegar a 200 pessoas porque tem a equipe do site, a equipe que está conosco, a imprensa. Mas, infelizmente, fica para a próxima porque, de repente, outra pessoa desiste, então às vezes acontece. Às vezes entra em contato. Entra em contato. Às vezes, olha, apareceu um casamento. Então a pessoa até já pagou o convite. A gente vai lá, devolve e tal, e passa para outro. Alessandra, eu Tê Voz, inclusive, vai estar nessa festa do site, registrando os momentos, mostrando tudo que está acontecendo. Vai, inclusive, falar com você lá, que vai ser a cerimonialista, que está bem responsável por tudo isso que está acontecendo. E as pessoas também vão poder conferir tudo isso no site do Tê Voz. Quer que você falasse sobre isso e também a gente agradece pela participação, viu? Olha, eu que agradeço. É com maior alegria que receberemos o Tê Voz nos embalos dos anos 80, terceira edição. As fotos são acessadas, todo mundo gosta, é claro, mas em vídeo é muito mais real. Então imagina que orgulho, que felicidade para a gente, vocês lá registrando os momentos, aquelas expectativas, as roupas, as pessoas, as reações, as entrevistas. Olha, com certeza, vai fazer diferença para a festa. Quer dizer, para a gente encerrar, então, aquelas pessoas que ainda não conhecem o site de vocês, que não ainda visitaram, como que elas podem conhecer e saber um pouco mais sobre o assunto? Meu site é o Visão Regional, a minha página é a página de eventos, vreventos.net, mas entrando no site Visão Regional, a pessoa acessa e chega na página. Uma página com fotos de festas, eventos, eventos particulares, eventos sociais, notícias, notícias, temos agora o guia de eventos para as festas, muita informação. Então, é um site completo que a gente trabalha muito e gosta muito do que faz. Então, gostaria que as pessoas entrassem, quem não conhece, para conhecer, convido para que tornem nossos parceiros para acessar, para ver o nosso conteúdo, mas para anunciar conosco também. e gostaria de convidá-los para depois acessarem as fotos no site e o vídeo no TV Voz para ver o que rolou na festa, como foi. A expectativa está muito boa, tenho certeza que vai ser melhor até que do ano passado. As pessoas gostam de se ver interessante? Gostam, é interessante, as pessoas gostam. Ver a roupa, como está o local, mostrar, olha, estava lá, eu fui, muito gostoso, é muito bom, acho que faz parte. E tem um pouco a ver com autoestima, a gente gosta da gente e a gente quer se ver. Com certeza. Alessandra, muito obrigado pela participação hoje aqui no TV Voz, é um prazer falar com você, claro, tudo o que acontece na cidade é importante, tudo o que acontece as pessoas querem saber e é muito importante a gente sempre mostrar tudo o que tem acontecido. Muito obrigado e sucesso nessa festa que inclusive a gente vai estar lá. Muito obrigado. Muito obrigada, eu que agradeço o convite, a parceria e agradeço mais uma vez a presença de vocês na festa, vai ser muito bom. Ok, conversei portanto com a colunista Alessandra Cunha da página Visão Regional Eventos falando um pouco sobre essa comemoração de três anos do site.